Raiça Dutra Som de bike no beat Lembra? Será que você lembra? Que um dia eu falei que você ia se arrepender Lembra? Será que você lembra? O quanto você me fez chorar, o quanto que me fez sofrer Lembra que eu te pedi Por favor Não me deixe, pelo amor de Deus, não faz assim Agora que eu encontrei Um novo amor Você vem pedindo pra voltar pra mim O mundo girou, você não deu valor Acabou Me perdeu Vacilou O mundo girou, você não deu valor Acabou Tô com outro melhor que você Cheio de amor Cheio de amor Raiça Dutra Raiça Dutra Isso não faz assim Isso não faz assim Agora que eu encontrei Um novo amor Um novo amor Você vem pedindo pra voltar pra mim O mundo girou O mundo girou O mundo girou, você não deu valor Acabou Tô com outro melhor que você Cheio de amor E aí gente, gostaram do meu vídeo? Gostaram da minha música? Então eu vou pedir só um favorzinho Se inscreve no meu canal Deixe o like Que vocês vão me ajudar muito Então Um beijo Deixe o like